Que demais! Uma coisa legal pra ganhar da próxima vez! Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar com isso! Isso! Você achou Thoras! Traga elas pra plataforma pra construir uma ponte! Dino Scar! Dino Zuma! Ei filhotes! Que bom que estão aqui! Ah não! Aquele caminhão tombou! Vamos erguê-lo sobre suas rodas! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Toque rapidamente pra empurrar o caminhão! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! É uma caixa de presente! Fantasticão! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! O Harold Hundinger precisa de mais energia pra ligar o seu robô gigante! 3... 2... 1... Vai! Toque pra impedir os robôs de se mexerem! Os meteoros rolando vão te ajudar a impedir mais robôs! Ele mandou seus mini robôs coletarem pedaços do meteoro gigante! Tchau! 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 Tchau!